Muito bem, meus caros. Olha, estou aqui hoje para um vídeo rápido. Vocês sabem que eu tenho uma livraria na internet. A livraria Rodrigo Gurgel. Está sempre, nós estamos sempre oferecendo ótimos descontos. E muitos de vocês são clientes já antigos da livraria, já são amigos da casa. Bom, mas acontece que amanhã, às 18 horas, 6 da tarde, eu vou dar início a uma promoção especial na livraria. Uma promoção que vai envolver alguns livros que eu considero essenciais para a vida de estudo. Para libertar vocês dos lugares comuns, dos discursinhos politicamente corretos que as escolas e as faculdades ficam papagueando. Para fazer vocês verem muito além da doutrinação esquerdista. E livros também para quem deseja se tornar escritor ou aperfeiçoar a sua escrita. Para escrever de forma mais clara, de forma mais precisa e também de forma mais lúcida. Então, amanhã, às 18 horas, eu volto aqui para falar desses livros que são fundamentais. Está certo? Até amanhã. Um abração para vocês.